Olá pessoal, os aparelhos, hoje, vêm com o Play Music como padrão de aplicativo para música. Porém, você pode baixar o Samsung Music no seu Galaxy J7 Prime. Apenas entre na Play Store, e para isso, lembre-se de que você precisa estar conectado à sua conta Google. Ao entrar, procure por Samsung Music. Entre nele e então toque em Instalar. Ao finalizar, o Samsung Music estará pronto para o uso. Apenas toque em Abrir e curta o aplicativo. Obrigado por assistirem nossos vídeos. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!